A Semp Toshiba tem tradição na fabricação de TVs portáteis. Quem nunca foi no churrasco onde tinha uma dessas para ver o jogo? Essa nova versão da TV portátil da Semp Toshiba conta com os principais recursos das TVs atuais. Receptor de TV analógico e digital, entrada HDMI e entrada USB. Os conectores ficam aqui atrás, virados para baixo. Isso é bom para pendurá-la na parede, tem até os furos aqui. A tela é de 14 polegadas com resolução HD. A TV é bem pequena e leve, a base é do próprio corpo e aqui fica o alto-falante de 2 watts. As imagens são boas e o tamanho da TV é ideal para levar para o churrasco, para colocar na guarita e levar para viajar. Aqui atrás temos também os botões liga, desliga, canal e volume. Já o controle remoto é bem grande para uma TV portátil. A sintonia é feita de forma automática. Primeiro os canais digitais, depois os analógicos. Se a antena interna não for suficiente, dá para instalar uma antena externa. A TV sintoniza todos os canais digitais disponíveis, inclusive a versão OneSeg. O canal OneSeg tem a resolução menor, mas é ideal para funcionar em movimento. Ou seja, dá para ligar a TV no carro com esse adaptador aqui. Boa para usar em viagens e na peru escolar. A qualidade das imagens é muito boa, com cores vivas e brilhantes. O problema é o ângulo de visão. O ideal é ficar exatamente de frente para a tela. Se olhar um pouco de lado ou de baixo, a imagem já fica ruim. O som é nítido e alto. Mas como a TV só tem um alto-falante, não temos efeitos especiais. Só faltou um conector para fone de ouvido, já que todo equipamento portátil deveria ter. A entrada HDMI funciona como esperado. Dá para jogar videogame e ver filmes. A entrada USB reconhece arquivos de fotos, músicas e vídeos de diversos formatos, num pendrive ou num HD. Tivemos problemas apenas com vídeos MKV, que não reproduziram o áudio. De resto, tudo funcionou direitinho. A TV ainda tem entrada de vídeo componente composto, que na verdade é a mesma entrada. Para mais informações, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e siga a gente no Twitter. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL